Ela faz um movimento que é foda, movimento que é novo Ela faz um movimento que é foda, que é maravilhoso Com a xereca ela bate, bate, com a xereca ela bate no ovo Tá batendo, cabo certo, logo após ela bate de novo Com a xereca ela bate, 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 bate no ovo Com a xereca ela bate, bate, com a xereca ela bate no ovo Com a xereca ela bate, bate, com a xereca ela bate no ovo Movimento que fez fazer, não Movimento que é maravilhoso, aí A xereca ela bate no ovo Vai batendo a buceta no ovo BATENDO A BUSETA NO SACO Vai batendo a buceta no saco vai batendo a buceta no saco, vai batendo a buceta no saco Vocês estão curtindo... O terror de espiritos sério